Glória a teu nome Jesus, nós te rendemos graças Pai, muito obrigado Senhor por esse privilégio, por este momento Pai de estarmos aqui na tua santa e gloriosa presença. Hoje nós terminamos o livro de Tito, amém? Oh glória, abra a Bíblia de vocês em Tito 3, paramos no versículo 7, não foi isso? Quem não esteve aqui terça-feira passada, levante as mãos. Vamos ler e depois eu dou uma recapitulada, vamos ler aquilo que nós vamos estudar nessa noite. Vamos ler do capítulo 7. Vamos ler do 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Versículo 8. Fiel é a palavra e isso quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Quando te enviar ártemas, o tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberé em verná-li. Acompanha com muito cuidado, Zenas, doutor da lei e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saudam-te todos os que estão comigo. Sauda-te todos os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Pai, nós te louvamos, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para glorificar o teu nome, Senhor. Pai, é culto de estudo, é culto de doutrina, de ensino, Espírito Santo, mas aqui quem manda é o Senhor. Se o Senhor quiser, Pai, ser culto hoje de libertação, de batismo no Espírito Santo, de cura, de poder, porque a tua palavra que faz, é o Senhor que opera. Aqui o homem não pode nada, quem faz tudo é o Senhor. Tu sabes, Pai, como cada um aqui adentrou neste lugar. O Senhor é que é, aleluia, o nosso pastor. Então, Pai, traz palavra de vida, nos revela aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos hoje, que nós aprendemos hoje, Senhor, não aquilo que queremos. Pai, manifesta o teu poder neste lugar, em nome de Jesus. Podês assentar, querido? E para vocês que não vieram a semana passada, o capítulo 3, tem alguns tópicos que Paulo, ensinando, orientando o seu filho na fé, Tito, ele escreve para que Tito, além de receber, passasse para toda a igreja. E do capítulo, do versículo 1º ao 3, ele fala sobre honrar, respeitar todos os governantes, todas as autoridades. Nós já falamos aqui porque é uma direção básica, lógica, doutrinária para aqueles que são de Cristo, é respeitar todas as autoridades e governantes. Nós falamos aqui a semana passada, retrasada, que tudo que está escrito na Bíblia, queridos, são princípios para que nós tenhamos uma vida boa. São diretrizes de Deus para que nós venhamos viver bem na terra, enquanto nós estivermos aqui. Só que quando nós quebramos um princípio, esse princípio nos quebra. Então, a gente vê um princípio desse sendo quebrado o tempo todo, e o que mais me admira, por homens e mulheres que se dizem cristãos. Então, Satanás, ele é estrategista. É uma das coisas que ele tem mais prazer, é ver aqueles que se dizem filhos de Deus, quebrando princípios, porque a partir do momento que a palavra de Deus diz, e não só aqui em Tito 3, como em Romanos 13, em 2 Pedro, e outros versículos, fala sobre, admoestam, ensine a se sujeitarem aos governantes, às autoridades. E a gente vê muitas pessoas quebrando esse princípio, ao invés de estar levantando a bandeira de Cristo, anda levantando bandeira de PT, de PSD, de os P lá fora. E o povo de Deus, ele tem que levantar a bandeira, lutar pela bandeira, uma só, que é a bandeira celestial, a bandeira do reino de Deus. Ah, a gente pode apoiar, né, algum partido podemos, algum partido não, porque cristão não vai discutir partido, ele tem que apoiar, conhecendo o caráter de um político, ele pode apoiar, ele pode, mas não interferir na igreja, a igreja só tem que debater as coisas do reino de Deus, não entrar em politicagem. Agora, né, devemos, conhecendo o caráter de uma pessoa, apoiar, votar, ok. Mas, uma vez eleito, o meu papel e o seu, daqueles que se dizem cristão, é orar. É isso que a Bíblia nos ensina. Depois, sobre isso, ele fala como os homens idosos, idosos, idosos que a Bíblia fala, é, aqueles que já conhecem há mais tempo a palavra, como se deve se portar, né, que sejam contencioso, não sejam contencioso, mas modesto, mostrando mansidão para com todos os homens. E por que isso? Porque era outrora, ele diz, outrora, antes de nós conhecermos a Cristo, também fomos os homens, fomos contencioso, fomos mentirosos, fomos tantas coisas erradas, porque o homem sem Deus, ele não vale nada. Mas, graças a Deus que nós temos Cristo, amém? Glória a Deus. Então, ele fala também de como Deus nos alcançou, que foi pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo a cada dia é nos lavar e nos purificar, até nós sermos a imagem perfeita de Cristo, amém? Então, do versículo 8, agora nós vamos estudar. Depois que Paulo fala sobre tudo isso, de como nós devemos nos comportar, que o homem de Deus ou a mulher de Deus tem que ser manso, tem que ser, tem que ter mansidão, tem que ser modesto, não entrar em contenda nenhuma. Ele fala toda a palavra no versículo 8, fiel a essa palavra. E isso quero que a Deveras afirme, para que creiam em Deus, aqueles que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que tudo que a gente fizer de bom, toda vez que a gente aplicar o nosso coração em si, e praticar obras boas, isso vai ser retornado para nós. Por quê? Porque nós temos que entender que tudo que a gente semeia, a gente vai, a gente vai, se você está fazendo obras boas, você vai viver coisas boas na sua vida. Mas pastor, até aqui eu só fiz coisas boas, e até agora só venho tendo sofrimento, sendo injustiçado. injustiçado, fica tranquilo, porque a palavra de Deus, ela é fiel. É isso que Paulo está dizendo aqui. Esta palavra, que palavra? A palavra de Deus, ela é fiel. Tudo que você plantar, você vai colher. As boas obras serão retornadas para vocês. Leve o tempo que levar. Tudo que você vai fazer de bem, vai ser retornado para vocês. É isso que Paulo está dizendo. Essa palavra, ela é proveitosa. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Procura aplicar a fazer coisas boas. Obras boas. Quanto a Bíblia está dizendo aqui, obras boas. Não está se referindo a pregar bem, a louvar bem. Eu estou sempre falando isso aqui. Não está falando que aonde você chegar, que você mostre quem você é, o Deus que você serve. porque você é representante dos céus. Então, todo momento, todo lugar que você estiver, não perca a oportunidade de mostrar beniguidade, de mostrar mansidão, de mostrar boas obras. Eu vou mostrar boas obras quando alguém faz algo mal comigo e eu não vou responder com mal, eu vou responder com bem. Eu estou mostrando boas obras. Eu vou mostrar boas obras quando alguém tomou um dinheiro emprestado na minha mão e dizer eu não posso lhe pagar ou até mesmo não me pagar e eu não levar o irmão para a justiça. Porque quem vai perder é quem pegou e não pagou. Mas você que emprestou e que deu, vai ser retorno para você. porque quem age de acordo com os céus não perde, só ganha. Aí, infelizmente, a gente vê irmãos botando irmãos na justiça. Isso não é boa obra. Ah, mas eu não sou pastor. Boas obras não é só para pastor. Boas obras é para aqueles que creem em Deus. Está aqui escrito. Afirme para os que creem em Deus. Procurem aplicar-se as boas obras. Não perca, diria seu irmão, não perca a oportunidade de mostrar o Deus que você serve. Porque você é representante dele aqui na terra. Amém? Tudo que você fizer de bom vai retornar para você. Não perca a oportunidade de mostrar beniguidade, de mostrar mansidão, de mostrar carinho e amor. Não perca, porque você vai colher no devido tempo. Aleluia! Aí tem pessoas avarentas, que não sabem abençoar, que não sabem ofertar. Aí pode se achar, não, mas a minha vida financeira está boa, querido. Às vezes a vida financeira ainda está boa. E lá adiante? O que você está plantando hoje vai colher amanhã? E amanhã? O que é que você está preparando aqui? Como é o seu futuro amanhã? E não é só na área financeira, não. Na saúde, na alma, tudo é colheita. No versículo 9 ele diz, não entre em questões loucas, não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debate acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Naquela época aqui, tinha os falsos mestres, que sempre viviam discutindo sobre a lei e a graça. Aí Paulo está dizendo, ei, fuja. Nós vamos ver vários exemplos de Paulo alertando a igreja para esses falsos mestres. Essas pessoas, que o alvo deles não era propagar o evangelho, o alvo deles era contender. Queridos, e assim hoje ainda acontece. muitos, está dentro da igreja, mas não para aprender, para contender. Você sabia que tem muitas igrejas aí que foram divididas por causa de homens como esse, que a Bíblia está chamando de herege? O que é ser herege? É aquele que sempre é do contra a um grupo de pessoas. Então, se eu estou na igreja, ouvindo a palavra, mas sempre estou discordando de algo, a Bíblia diz que esse tal é herege. Tem pessoas que estão dentro da igreja, batista, vou falar algo aqui, mas é para falar mesmo. Nós sabemos aqui, quando você vem, se converte aqui, vai tomar aula, do discipulado, você vê tudinho do que se trata, de como é a doutrina, porque a nossa doutrina é a de Cristo, mas está aí dentro da igreja dizendo, eu não concordo, eu não concordo com ofertar, eu não concordo em dizimar, eu não concordo, e está fazendo o que aqui? Porque eu só faço parte do corpo, se eu estiver na mesma direção. o corpo bem ajustado, ele cresce, se eu estou no corpo, mas estou ao contrário do que aquele corpo está indo, eu sou anomalia. Sim ou não? Como é que eu posso estar no lugar, que eu não concordo? Aí eu vou estar como herégea, é isso que a Bíblia diz. Porque quando nós largamos a nossa casa, e viemos, sentamos aqui para ouvir a palavra, nós estamos aqui querendo crescer, aprender, e a gente vê, irmãos, olha, diferença, diferença, daqueles que querem aprender, que querem crescer, e daqueles que querem contender. Tem uma diferença. Os que querem contender, eles já vêm com a visão deles, é porque, pastora, é porque eu não concordo, pastora. É herégea. Outra coisa, é você vir, para querer entender melhor, compreender melhor, entender mais. Aí a gente debate até, porque conversar sobre a Bíblia é gostoso. Aleluia. É como Paulo diz aqui, a esse tal, no versículo 11, já está pervertido. Não tem conversa, nem diálogo com quem está pervertido. Por mais que você vá falar, ele vai sempre arranjar, um ponto, porque o alvo dele é debater, é contender. Aí Paulo está dizendo, para esses, querido, não perca tempo, não discuta. Você não precisa mostrar que tem Deus, discutindo a palavra. Está discutindo, saia fora. Não contenda, sabe por quê? quem mais vai convencer, quem mais vai convencer, é as suas ações, do que a palavra que sai da tua boca. Vai ser muito mais proveitoso, você calar e rir, do que contender. não entrem em discussões. A gente vai ver também, em 1 Timóteo 1,4,6. Paulo, nós já vimos isso. 1 Timóteo 1,4,6. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé, e da boa doutrina que tem seguido. Em outras versões, está dizendo, rejeita as contendas das velhas, ou seja, daquelas que vivem dentro da igreja, só procurando contendas, rejeite, fuja. Exercita-te a ti mesmo, e piedade. O que é que está dizendo? Só dê amor, queridos. Para você mostrar que conhece Bíblia, você não precisa discutir com quem não quer crescer, com quem não quer aprender. Porque o exercício corporal, para pouco aproveita, mas a piedade, para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente, e dar que é, e dar que arde vir. Fuja, segundo Timóteo 2,23, também fala sobre isso. Em todas as cartas, Paulo estava sempre falando sobre isso. Por quê? Porque todas as igrejas, essa igreja tinha os falsos mestres, que queria, porque queria, introduzir as doutrinas dele, fora, ao contrário a de Cristo. E sempre vai haver, segundo Timóteo 2,23, Paulo também orientando a Timóteo, e rejeita, as questões loucas, loucas, e sem instrução, sabendo que produz o quê? Contenda, mas ao servo do Senhor, não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, e sofre dor, instruindo com mansidão, os que resistem, a veste e porventura, Deus lhe dará arrependimento, para conhecer a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, e cuja vontade estão presos. Queridos, quantos exemplos eu já tive aqui na igreja? Sabe onde estão esses contendeiros hoje? No mundo. Quantos já chegaram no meu gabinete? Faz tudo porque eu não concordo, eu digo, eu não vou discutir o que está escrito com você. Sabe qual é a palavra? É isso que Paulo sempre estava dizendo. Sabe qual é o problema? A que aqueles falsos mestres, estava preso a letra, e a letra mata. Só que a graça é um poder, sim ou não? É poder. Mas esse poder, só é para aqueles que crêem, irmãos. E você, e essa fé, essa crença, não vem de você, essa fé é fruto. É fruto de quê? Do Espírito. Então, quem está na carne, e não quer mudança, sempre vai querer contender. sempre vai procurar um pontinho para se apegar àquilo, para não se deixar render pela palavra. É por isso que Jesus pegou aquela criança e disse, ninguém entrará, para entrar no céu, eles têm que ser igual a criança. Jesus não estava dizendo que seja inocente, bobinha, não. Jesus não estava falando de inocência aqui. Jesus não estava falando de coração bom. Jesus estava falando de um coração aberto para ensinamento. Criança contende? Criança não contende. Não contende. Tudo que você ensina uma criança, para ela, aquilo ali é uma verdade. A única coisa que nós devemos fazer, daquilo que a gente ouve, é alinhar com a palavra. Está dentro da palavra? Não contenda. Aquilo que você ainda não entendeu, vá para o seu quarto, dobra o joelho, que o Espírito te esclarecerá. Tem coisas na minha vida, que no começo, porque olha irmãos, no começo da nossa caminhada, vai ter coisas que a gente não vai compreender, não vai entender, sim ou não? Os meus filhos hoje me dizem, minha mãe, quando a senhora se converteu logo, a gente sofreu. A gente sofreu, a gente não botava nenhuma obra de Natal dentro de casa, que a senhora dizia que era pecado. Minha mãe, eu não usava nenhum batom, nada, porque era pecado, mas era criança ainda. Então, quando a gente é criança, a gente, e que está com o coração aberto, querendo verdadeiramente, Jesus, uma criança, como é que ela começa a andar? Engateando, sim ou não? Mas aí o tempo vai passando, vai amadurecendo, vai se estruturando, quando verdadeiramente continua tentando andar, tem aqueles que se atrofia, é aleijado, não cresce, quem está entendendo, diga amém. Mas com o passar do tempo, você vai amadurecendo, e o Espírito vai te revelando, ou glória. É por isso que Paulo diz, aqueles que já pode, que sabe que pode comer de tudo, porque entende, aleluia, que só existe um Deus, que aquelas imagens ali, aqueles alimentos ali consagrados, não é nada, mas você que entende, não despreze a pouca fé do irmão, não coma por causa, não de você, mas do irmão. Porque o nosso papel, querido, os maduros, é cuidar daqueles que ainda são néssos, que estão começando agora, quem está entendendo? Então você vai mostrar, a sua maturidade cristã, não é querendo dizer, que sabe Bíblia, é com as suas ações, é com a sua capacidade, de suportar, os fracos. Aí eu mostro, que eu sou maduro na fé, eu vou mostrar maturidade na fé, quando eu tiver a capacidade de amar. porque aqueles que estão em Cristo verdadeiro, ele nunca contende, quando ele abre a boca, só é para edificação, é isso que Paulo está dizendo, contendas não edifica, vigia, foge de contenda. aleluia, a nossa vida tem que ser tudo para edificação, querido. Quais são as perguntas que a gente tem que fazer, em vez de estar contendendo, quem está certo ou quem está errado, você tem que preocupar com a sua própria vida, perguntas que nós devemos fazer a todo dia, primeira, eu creio verdadeiramente no Senhor, será que verdadeiramente você crê, na obra de Cristo, na sua vida? Porque se eu creio, as minhas ações vão mostrar essa fé, será que verdadeiramente você crê em Cristo? Será que eu estou renovado no meu entendimento? Será que você está renovado? A sua mente já foi renovada? Será que você está crescendo na graça? Em vez de a gente estar se preocupando, tem muitas pessoas que chegam aqui, mas pastora, isso está no Antigo Testamento, aquilo era do Antigo Testamento, vai buscar crescer mais na graça? Porque tudo isso aqui, é pelo Espírito, quem vive na carne, nunca vai entender as coisas do Espírito, porque essa fé aqui, como eu acabei de dizer no instante, é resultado, é fruto, do Espírito, você quer ter fé? vai crescer na graça, vai conhecer verdadeiramente Jesus, para de debater, pare de discutir, pare de não concordar, pare de julgar seu irmãozinho, que ainda é novo na fé, procura te apresentar como obreiro, aleluia, aprovado, como é um obreiro aprovado, não é conhecer a Bíblia só não, é viver a Bíblia, é viver a palavra, que muitos olhem para você e desejem, não ter o que você tem, mas ter, aleluia, o que está dentro de você, foi isso que Paulo disse, não tenho ouro, nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou, querido, deixa eu te dizer uma coisa, o que nós temos dentro de nós, é mais valioso, do que prata e ouro, do que dinheiro, tem muita gente lá se suicidando, porque não conhece, esse poder que está dentro de nós, e muitos cristãos se dizendo, filho de Deus, só se preocupando, em coisas que vão ficar, que vai perecer, tem muita gente aí, ansioso, depressivo, sabe por quê? Porque olha para um lado, olha para o outro, não vê mais solução na vida, aleluia, porque está muito apegado, em coisas materiais, mas eu quero te dizer, se preocupa, em buscar, o tesouro, que o homem, que a traça não corrói, e que o homem não rouba, aleluia, quando sua cabeça esquentar demais, por coisas materiais, e por dívidas, coloque, o seu pensamento, naquilo que está do alto, aleluia, porque Deus é poderoso, para mudar a tua história, a Bíblia diz, não andeis ansiosos, por coisa alguma, e porque a gente tem, em viver ansioso, porque a gente tem, agora é um tal de ansiedade, a gente vê os jovens, todos ansiosos, não é assim? As pessoas hoje, tendo pico de ansiedade, por que será? porque a sociedade, está cada vez mais consumista, hoje o homem, quer mais e mais e mais, não se contenta com nada, hoje tem aquela necessidade, de mostrar, de mostrar, de mostrar, você tem que mostrar, que tem Deus, você tem que mostrar, que está cheio do poder de Deus, as demais coisas, vai ficar aí, oh, aleluia, glória, glória, que adianta, você deitar e não dormir, ah, mas eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, deita e não dorme, será que verdadeiramente, você acredita, você crê em Jesus Cristo? Pense nisso, quando a ansiedade, quiser te tomar, pense nisso, aleluia, quando a angústia, quiser te tomar, se questione a você mesmo, será que eu creio em Cristo? será que eu creio na palavra, no que está escrito? Nós temos aprendido aqui, querido, mas quando vem, as aflições, a gente esquece, do que está escrito na Bíblia, sabe o que é isso? É religiosidade, eu ouço e não pratico, eu ouço e não creio, e isso aqui, é poder de Deus, para os que creem, cadê as dívidas, está aí, não pode pagar, apresenta o Senhor, e deita e durma, porque o tempo de você pagar, vai chegar, porque está escrito, que aos que é do Senhor, ele dá enquanto dorme, essa palavra é fiel, e é verdadeira, há tempo para todas as coisas, há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir, há tempo de tristeza, mas também há tempo de alegria, diga para o seu irmão, a alegria vai chegar, na mesma proporção, desta dor, desse sofrimento, aleluia, a sua alegria, vai ser no mesmo proporção, no mesmo nível, aleluia, aleluia, é no mesmo nível, quando você estiver chorando, lembre-se disso, só que a gente é muito bom de pregar, a gente é muito bom de falar a palavra, mas de viver, querido, não estava no script, mas Deus está direcionando aqui, a gente é muito bom de falar de fé, mas quando chega, a oportunidade, de a gente demonstrar a fé, a gente fraqueja, a gente não quer exercitar, o que a palavra diz, e lá em Hebreus diz, que as provações, só vem, para nos disciplinar, e nos transformar, em filhos, mas na hora da provação, ninguém quer saber, ainda abre a boca, e começa a murmurar, ainda deixa os pensamentos de morte, dominar, ainda, ainda cela, porque palavras são sementes, ainda semeia, se eu pudesse, eu tirava a minha vida, o meu desejo é me matar, o meu desejo é morrer, sim ou não? ainda semeia, porque palavras são sementes, mas na hora da angústia, experimenta, aleluia, semear a palavra de vitória, está doendo, mas levanta, abre a tua boca, e diz, isso vai mudar, eu voltei para apagar, e ainda dar a pessoa, isso vai mudar, é porque enquanto você não entender, que a sua vitória é espiritual, você vai viver assim, porque o que está acontecendo com você, é espiritual, você está relutando para cá, relutando para lá, e Deus está dizendo, eu quero te transformar em filho, rapaz, já está na hora de sair desse deserto, o que Jesus tem para nós, é um completo, quando Jesus apresentou, a nova aliança, lá em 2 Coríntios está dizendo, que essa nova aliança, era muito mais poderosa, é muito mais poderosa, do que a antiga aliança, é um poder, Jesus fez questão, Jesus começou ali, principial naquele casamento, o milagre transformando, água em vinho, ele estava ali, iniciando o ministério, falando também, da nova aliança, dizendo, ei, o que eu trouxe para vocês, o que eu vou trazer para vocês, aleluia, é um vinho, que é muito mais saboroso, do que o antigo, e esse vinho, oh glória, é transformado, da água suja, está dizendo, ei, vocês não mereciam nada, era para jogar fora, mas agora é em mim, aleluia, eu vou transformar tudo, e o que eu vou fazer, o vinho, é muito mais, maravilhoso, e gostoso, do que o antigo, ele estava falando, aleluia, aquele vinho, que foi servido antes, era a lei, a lei, era boa, mas não era perfeita, aleluia, 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 Hebreus 7, 18, diz isso, fala que a lei, a nada aperfeiçoou, por causa da sua fraqueza, e inutilidade, mas aí, naquele casamento, Jesus está dizendo, o vinho, que eu começo agora, a dar a vocês, é muito, é muito, é muito, mais saboroso, aleluia, agora veja só, se a lei dizia, aquele que ouvir, e obedecer, tinha todas aquelas promessas ali, serás abençoado, dentro de casa, na sua fazenda, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, tudo, o cara era abençoado, todo, se ouvir a voz do Senhor, e obedecer, espera ainda, aí Jesus está dizendo, o negócio lá era bom, porque a lei era boa, proporcionava coisas boas, né, mas, era, e perfeita, por quê? que a gente não precisa fazer mais nada, só crer, aí Maria chega assim, para o serviço, e diz, ó, faça tudo, que ele vos mandar, quem mandar? Jesus, e o que é que ele mandou? Creia, creia, que assim será, só que essa aliança querido, é só para o fé, é só para quem nasceu de novo, porque veja só, velar as dívidas, se acumulando, e você vai para o natural, conta o que você recebeu, e geralmente nunca dá, sim ou não, e a palavra de Deus, se creia, que você verás a glória, é coisa natural? Não é não, e você quer que eu diga uma coisa? Você paga, que não sabe como é que pagou, sim ou não? Você paga, e não sabe como é que pagou, não adianta não, eu mesmo sou contadora, tem hora que, não sabe, só sei que paga, receba aí, que Deus está falando com alguém, levante, e tome posse, e está a glória, Deus está falando aqui, nessa noite, sua parte é crer, rapaz, você foi chamado, para fazer as boas obras, continue rindo, continue acreditando, continue fazendo, a minha vontade, continue fazendo, a minha obra, olha o que eu ouvi, aqui agora do Senhor, tem pessoas, que dizem assim, Senhor, me dá condição, de eu viver tranquilo, financeiramente, que eu vou fazer a tua vontade, eu vou fazer a tua obra, se ou não, tem gente aqui, que diz que sou senhor, eu só preciso disso, para ter paz, e eu sei que você está aqui, e Deus está lhe respondendo, você precisa de mim, para ter paz, não é de dinheiro, Eita, meu Deus, o Senhor está aqui, entrou em tudo, Deus mudou tudo aqui, Aleluia, 1 Coríntios 13,2, para a gente terminar, bota aí meu filho, 1 Coríntios 13,2, olha o que a Bíblia diz, voltando a esse, as questões loucas, ainda que eu tenha o dom, de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz, de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei, o Evangelho é amor, a base do Evangelho, é o amor, querido, quando você ama, você suporta, tudo e todos, enquanto você, não for treinado, nisso aqui, você não vê, a glória de Deus, quando eu entendi isso, porque as vezes, a gente não compreende, torno a dizer, você lê a Bíblia, mas não entende, não para para meditar, o que é que a Bíblia, está dizendo aqui, está dizendo, que não adianta ter dom, não adianta você, entrar nos mistérios, das revelações, das profecias, ainda que você, saiba disso tudo, ainda que você, conheça a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, ainda que você, seja teólogo, estudioso, mestre, professor, apóstolo, bispo, se você, não tiver amor, aleluia, você não é ninguém, você não é nada, está aqui escrito, nada serei, porque isso aqui, Jesus mandou a gente congregar, é um treinamento, para entrar no céu, diga para seus irmãos, eu só entro no céu, se eu te amar, agora vou dizer, se você tem tido junto, é porque você gosta, mas, olhe para trás, diga, só entro no céu, se eu amar todos vocês, não se iluda, se tiver algum irmão aqui, que você olhe, e não gosta de falar, e não gosta nem de passar de junto, você vai para o inferno, não, isso aqui é um treinamento, para ir para o céu, congregai-vos, é porque quando você está aqui, os anjos estão te observando, Jesus está ali vindo, você está sendo treinado, a aprender a amar, porque amar quem vos ama, isso aí é bom demais, isso até os ímpios fazem, mas você é filho de Deus, diga para seu irmão, você é filho de Deus, Deus colocou essa pessoa, a chatinha do seu lado, para lhe ensinar a amar, vamos deixar para lá, vamos terminar, quem está gostando, diga amém, pergunte seu irmão, você é herégeo ou filho de Deus, aqui não tem herégeo não, aqui só tem ovelha, oh glória, aleluia, e para terminar, recomendações particulares, que Paulo dá para Tito, ele diz que estava mandando artemas, ou tíquico, e pede para ele se encontrar com ele, que ele estava se programando aqui, ele já está saindo da sua segunda prisão, e ele ordena ali, acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, é a primeira vez que Zenas aparece no novo testamento, a gente não vê, deve ter sido um dos companheiros dele de trabalho, porque ninguém faz a obra de Deus só, doutor da lei, e Apolo, Apolo nós já conhecemos, Apolo, ele era muito eminente, ele pregava muito bem, teve aquela humildade, lá em Coríntios a gente viu, de reconhecer, e aprender, junto com aquelas duas irmãs, ele teve a humildade, de sentar e ficar na casa delas, aprendendo, Apolo, era muito fluente, nas letras, mas ainda não tinha sido batizado pelo Espírito, e ele orienta no versículo 14, e os nossos aprendam também, aplicar-se as boas obras, nas coisas necessárias, para que sejam frutíferos, Deus nos chamou para frutificar, através da sua vida, muitos outros conhecerão a Deus, você foi chamado para frutificar, em todas as áreas, levante a sua mão, diga eu, fui chamado, para frutificar, olha para cá, entenda isso, aprenda isso, o diabo roubou isso do homem, o diabo roubou esse homem, esse dom que Deus deu ao homem, mas Jesus, ele reconquistou tudo de volta, ele nos deu tudo de volta, então você tem o dom de frutificar, através de você, muitas vidas vêm para Jesus, através de você, dentro do seu emprego, a obra vai fluir, o trabalho vai fluir, porque você tem o dom das suas mãos, de tudo que pegar, aleluia, santificar e multiplicar, sabe o que está acontecendo, é porque muitas vezes, você não tem praticado a palavra, cuidado com o que você fala, cuidado com as suas emoções, aleluia, é através do que sai da tua boca, que Deus vai operar, porque você tem o dom de frutificar, só não está frutificando, porque você não está crendo, mas se você crer, é no seu trabalho, é aonde você chegar, libera a palavra, vai trabalhar, manda a palavra para frente, Senhor, que nesse dia seja assim, seja assim, seja assim, Senhor, que nesse dia eu venda isso, eu venda isso, eu venda isso, Senhor, que nesse dia vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, profetiza, o que sai da tua boca, é ordem para o universo, você é filho de Deus, pare de murmurar, pare de praguejar, que o diabo vive ao derredor, procurando a quem tragar, ele só espera você liberar uma palavra, mas não importa onde você esteja, nesse lugar aí você vai prosperar, porque você nasceu para frutificar, Jesus é contigo, aleluia, naquele momento ali que Jesus multiplicou o pão, foi o que ele fez, deu graças e colocou na mão de quem? Dos discípulos, quem é discípulo aqui? Sua mão tem o poder de multiplicar, aleluia, se pergunta, estou crescendo na graça? é fácil você entender isso, quem cresce na graça, não duvida do que Deus vai fazer, e já fez, quem já cresceu na graça, não abre a boca para murmurar, aleluia, quem já cresceu na graça, pode passar pelo que passar, mas tem fé, tem certeza que vai mudar, quem já cresceu na graça, não anda murmurando, nem duvidando, das promessas de Deus, aleluia, e por último, minhas conversas, refletem os ensinamentos de Deus, minhas conversas, refletem o ensinamento de Deus, ou as minhas conversas é contenda, é discussões vãs e tolas, e por último, será que eu estou esperando, a vinda do Senhor Jesus, vou fechar, senão não para, será, que eu estou esperando, a vinda do Senhor Jesus, por que isso pastora, porque quem está esperando, tem outro comportamento, quem está esperando, vigia, todo dia e toda hora, quem está esperando, não vive triste, por que, essa alegria, da glória, que dentro da gente vive, é a esperança da glória, é justamente, o retorno de Jesus, quem vive esperando Jesus, não anda entristecido, não anda amargurado, tem a alegria do Espírito, quem está esperando Jesus aqui, dá a glória a Deus, eu não sei você queridos, mas quando eu imagino, boto a cabeça no travesseiro, e começo a imaginar, ele vem, ele vem me buscar, ele vai chegar, isso gera dentro de mim, uma alegria sobrenatural, ei rapaz, ele vai voltar, isso não vai continuar, como está não, aleluia, você vai reinar com ele em terra, toda dor, todo sofrimento, vai passar, os salvos são felizes, vou repetir, os salvos são felizes, ninguém tira a alegria daquele que é salvo, ninguém, nada, aí Paulo diz, nem a nudez, nem a fome, nem a escassez, nada, me tira da presença dele, oh glória, vamos ficar de pé, é isso que nos torna diferentes, irmãos, é isso que nos torna diferentes, é crente cheio do Espírito, ele tem alegria, independente das circunstâncias, levante a sua mão que eu vou orar por você, oh aleluia, Senhor, nós queremos essa alegria Senhor, nós queremos receber essa alegria a cada dia, aquela certeza da glória dentro de nós, oh naquele grande dia Pai, aonde o Senhor virá encontrar com a sua noiva nos ares, aonde Pai, iremos ouvir a trombeta suar, oh rabasteque suramanai, e vamos ter a alegria Senhor, de cear com o Senhor, oh Pai, tira da nossa mente, tudo aquilo que rouba a nossa paz, que nós possamos sair dessa noite aqui neste lugar, tendo a certeza, que dias melhores virão, sobre a nossa vida, que nós venhamos entender, que o Senhor preparou o melhor para o teu povo, mas nós só temos que crer, e eu oro, eu abençoo o Senhor, o teu povo, e libero uma palavra, que coisa surpreendente, da parte do Senhor nós iremos viver, oh rabasteque suramanai, Pai, porque nós aprendemos, que não é por merecimento, é por fé, diga para os seus irmãos, você só tem que crer, só tem que crer, que essa enfermidade, vai bater em retirada, que a sua vida financeira, vai mudar, comece a determinar, como é que vai ser, aleluia, o seu ministério, vai alavancar, a sua empresa, vai alavancar, é só por fé, não é por merecimento, nem eu, nem você, merecemos nada, aleluia, mas ele, aquele que mereceu, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, ele conquistou por nós, aleluia, 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 declare, comigo nessa noite, a minha vida vai mudar, aleluia, os meus filhos, irão mudar, o meu casamento, vai mudar, oh, estere manara abaste, ricantala abaste, que estura manara, é por fé, diga para tua alma, quieta-te minha alma, faz como Davi fazia, na hora da angústia, quieta-te minha alma, eu ainda, glorificarei ao Senhor, aquilo que está te trazendo, tanta dor, vai ser um instrumento, que Deus vai usar, para você viver, glorificando o nome dele, aí fora, aleluia, esteja que estura manara, creia tão somente, Deus mudou tudo aqui, para falar com alguém, aqui nessa noite, tira essa ansiedade, confia mais, descansa mais, tira esse temor, do teu coração, vai dar tudo certo, Deus já enviou anjos, dele, vem cá, está lá, descansa, esteira vai, sabe o que é que você vai fazer, quando você chegar em casa, eu sei que Deus está falando, quando eu sinto Deus, é Deus falando, não é nem que seja com uma pessoa, mas Deus está falando, quando você chegar em casa, não entre dizendo, eita, hoje mais uma noite, se dormindo, eu vou dormir, bota um louvor e adore ao Senhor, feche os seus olhos, bote um louvor que você conhece, para o diabo ver você, adorando ao seu Deus, aleluia, que Deus vai trabalhar no teu emocional, e você vai dormir como nunca, nessa noite, aleluia, diga para o Senhor, coloco tudo nas tuas mãos, as dívidas todas, aleluia, e eu sei que o Senhor faz, no seu tempo, eu oro Pai, pelos teus filhos Senhor, oh Espírito Santo, aqueles que estão sem conseguir dormir, por causa de ansiedade, de preocupação, vai tocando agora, leva ele a um entendimento maior, para que eles venham compreender, quem é o Senhor Pai, vai tirando Pai, porque a tua palavra diz, que o justo, deita, e dorme, diga para o seu irmão, deite, e durma, a tua palavra, e doar o seu irmão, 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 Obrigado.